Tudo isso, flupte embrulhado, entregando no colo do Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, no calor de primavera do leste, na Farm Show. Está muito quente aí, Vlamir? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Olha, João, a temperatura até não está tão alta, deve estar uns 35 graus. O problema é que no nosso stand aqui, deu um crepe aí, os ar-condicionado todos estão parados. E daí a sensação térmica aqui é 55. Aqui o meu computador está dizendo que lá fora está 29, mas aqui eu estou com 22. Só para você ficar com inveja, está bom? É, com inveja aí, João. Estamos aqui naquele calorão aí, que a gente já rodou aí. Dá para ver pela sua pele. Está quente, João. Está quente, mas faz parte do jogo, né? Faz parte de estar aqui presente junto com o produtor, vendo o que ele está pensando. E é mais uma grande feira das feiras brasileiras, né, João? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o barter da Lavoro também, que é muito importante, como mais um instrumento de comercialização dos produtores. Mas antes, vamos ao mercado desta terça-feira. Como é que você explica essa subida e a recuada nos preços da soja nesse instante, com base em Chicago, Flamir? Olha, João, hoje surgiu uma notícia nova, né? A notícia nova é a Conab, né? Que veio, que o Guilherme se comentou. Essa redução da estimativa, né? Era 149,4 milhões de toneladas e veio para 146,9. Então, houve um corte aí importante na safra. Hoje, a safra brasileira, ela é 8 milhões de toneladas a menos do que o Usta apontou aí nesse mês, né? 8 milhões. Então, isso é um fator importante, né? Porque isso deu uma motivada lá em Chicago. Estava faltando alguma informação. Que o mercado, ele é movimentado por notícias, ou boatos, ou fatores. E hoje foi um fator novo. O mercado não acreditava que a Conab fosse cortar um pouco mais da safra, já nesse relatório. E automaticamente ajudou, né? Ajudou a dar um tranco, mas o mercado testou, João. Aí nós pensamos, tem que pensar no lado técnico. O mercado testou os 12, conseguiu ir no 12 ali no julho, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele está vendo que ele ainda não tem o suporte para ficar naquele patamar. É por isso que ele chegou a trabalhar na faixa de 15 pontos, 16, 17 pontos de alta. E agora está com 8, 7 de alta. Já está liquidando. Nós já estamos indo para a fase final do pregão. O mercado provavelmente vai carregar no fim do dia um ganho, mais um passinho na escada, né, João? Mas não é todo aquele ganho que nós tínhamos aí, já a questão de uma hora atrás, né? Mas raciocinando só em cima de Chicago, é uma tendência de alta, né, Flamengo? É, é um leve viés de alta, João. Quando a gente fala tendência de alta, é uma tendência mais brusta, mais encorpada, né? Hoje nós estamos com leve viés de alta, sim, e o mercado vai continuar tentando quebrar esses 12 e tentar ir acima. Ele precisa de mais informações para isso, mas ele está muito mais perto do 12 do que do ano 50. Então, a notícia de hoje, hoje é o dia positivo, o mercado está bonito, gostei dele chegar e bater no 12. Ele poderia estar num dia de liquidação, que nem foi o noturno. O noturno foi levemente negativo, mas ele virou, né? Teve um viés de leve alta, é uma boa notícia para o produtor. Isso acabou também refletindo no mercado aí de lotes aí nos portos, também está melhor um pouco hoje. Nesse momento, está melhor. Na sequência, a gente vai ver os preços. Mas antes, vamos comentar agora o reflexo disso para o mercado físico que interessa ao produtor brasileiro. Puxa vida! Então, não eram mais aqueles 164 milhões previstos no início da safra, também não era mais os 160, mas não eram os 158. Números do USDA, 155. Mas também, hoje, vem a Conab 147. Tudo bem. Agora, também, tem aqueles exagerados que falam em 135. Você fica com a média que você acha que realmente é o tamanho da safra brasileira, Flamengo? Olha, João, tem muita gente ainda betendo pau na Conab, mas hoje eu acredito que a Conab está muito dentro da realidade do que a gente tem visto pelo campo, né? Nós passamos aí na maioria das regiões do Brasil, já nessa temporada de safra. Existem perdas em todas as regiões e, inicialmente, sim. Inicialmente, tinha aquele potencial que o próprio USDA chegou, os primeiros números, de 164 milhões de toneladas e até acima, né? Hoje, eu acredito que nós estamos entre 145, 148 milhões e a Conab está bem no meio desse número. Eu acho que... É por aí, né? Não está fora, não. A questão desses números que tem gente falando, 131, 135, ele está muito distante da realidade. Ele está se olhando aí, provavelmente, somente as regiões que perderam muito. Não estão olhando as regiões que estão dentro de uma safra normal, né? O Emerson, o Emerson Antoniaco, me está te perguntando lá de Ponta Grossa, nosso amigo Emerson, perguntando qual é a porcentagem da colheita até o momento e qual o risco produzido. Olha, João, hoje dá para dizer que o Brasil está perto de 80%. Aqui no Mato Grosso, que eu estou aqui, essa região aqui de Primavera, eles estão apontando que está acima de 90%. Mato Grosso, em geral, aí, se a gente olhar, ele já deve estar perto de 92%, 95%, porque tem aquela região do Médio Norte, que é uma região que planta mais cedo, aonde que mais perdeu também, né, João? Ele já está quase tudo colhido, ali tem uma outra lavoura isolada. Mas vamos dizer assim, Mato Grosso, bem acima de 90%, e a nível de Brasil dá para considerar uns 80%. Porque o Rio Grande do Sul, que tem uma safra aí, do próprio Conab, quer ver, eu peguei aqui, o Rio Grande do Sul está apontado hoje pela Conab, João, 21,9 milhões de toneladas. Semana passada teve aquela, a feira lá da Cotrijal, que a Imater Gaúcha falou 22 milhões. Então, estão meio parecidos os números, 21,9, 22 da Imater Gaúcha. E não tem praticamente nada colhido no Rio Grande do Sul, é por isso que eu acho que está perto dos 80% a nível nacional, porque ainda tem muita colheita no sudoeste, sul do Paraná, centro-sul, região do Ponta Grossa, muita soja ainda para colher no próprio Paraná, São Paulo, Minas, pontos, o norte todo, aí você pega o Pará, está com quase todas as lavouras para ser colhidas. Então, é por aí, 80% e caminha para ser uma safra desse número aí, perto de 147 milhões, é por aí. Tá. Agora, vamos aos preços. De hoje, já tivemos negócio, está feliz com os números. Como é que nós estamos em termos de negociação e os preços no balcão? Olha, João, o mercado andou. Eu estava aqui perto agora, Poco Lima estava aqui, ele falou, olha, mais um negócio aqui está. E está rodando. A questão do negócio está fazendo por quê, João? Porque o produtor está vendo, ele está reclamando do valor que ele está vendo nominal da soja, aí que está o valor dela, né? Mesmo que os valores cresceram em relação aos dias anteriores. Mas alguns insumos estão com a relação de troca boa, então o produtor está coerente, né? Não está deixando o cavalinho encilhado dos insumos escapar. Mesmo que a soja está mostrando um leve viés de alta, mas ele sabe que alguns insumos podem ter um viés de alta maior. Então ele não quer deixar escapar. O balcão pela manhã, João, ele estava estável em relação a ontem. Por exemplo, o balcão gaúcho de manhã trabalhou 108 nas missões até 111 ali perto do Porto do Rio Grande. Agora à tarde, provavelmente vai abrir 109 até 112. E o balcão do restante do sul e sudeste, hoje ele trabalha os menores níveis, é R$100 a 112 ali perto da região de Ponta Grossa. Então o mercado nem se pode pagar R$1 a mais agora à tarde, mesmo que o mercado de Chicago já tenha liquidado parte e não está com todo aquele ganho. Mas à tarde deve pagar mais. Provavelmente R$1 a mais do que pagava de manhã, João. Essa é a posição do mercado de lotes. De balcão, aliás. Balcão. Então agora vamos aos lotes. É, os lotes melhoraram. Hoje os lotes aí perante as semanas anteriores é o melhor nível, João. Mercado de lotes agora há pouco aí estava trabalhando na faixa de R$125 aí no spot, curto nos portos, Paranaguá, Santos, Rio Grande. Esse nível é R$1, R$1,50 melhor que ontem. É o melhor nível do spot aí desde que a colheita começou. Mercado para frente, lote aí para a posição de junho, por exemplo. Junho, o Porto de Rio Grande fala R$127, R$128. Porto Paranaguá fala R$128. O julho, julho pela primeira vez bateu R$130. Julho com agosto tem chance de dar R$131 agora à tarde. Então o mercado melhorou. É a primeira vez que a gente está vendo efetivamente o comprador chegou no R$130 na safra, na posição do meio do ano. Então isso já é reflexo dessa alta de Chicago, mais perto de R$12 e do prêmio que melhorou em relação às semanas anteriores. Hoje o prêmio não melhorou em relação a ontem, mas ele está muito melhor que era nas semanas anteriores. Tá bom, agora prêmios. Vamos lá nos prêmios. Os prêmios aí estão, vamos dizer assim, numa média boa. O prêmio em abril hoje é menos R$25 do vendedor, com menos R$50 do comprador. O prêmio em abril está um pouco mais fraco do que estava ontem. Ontem era R$45 do comprador, hoje ele fala R$50. O maio, menos R$10 do vendedor, menos R$30 do comprador. O junho, R$10 positivo do vendedor, R$15 negativo do comprador. Julho, aí é o julho, o vendedor quer R$30 positivo. O comprador fala em R$5, 0 ou R$5 positivos. Agosto, agosto é R$60 do vendedor, é R$20 do comprador. No agosto me falaram agora que isso é o negócio, aqui na mesa que eu estou. Saiu no agosto aí, saiu rodando aí na faixa dos R$35 positivo, que dá mais ou menos no porto R$132. Aqui é um negócio que saiu agora, aqui é questão de 10 minutos. Você está com essa tela da lavoura ao fundo aí, você está transmitindo direto da Farm Show lá de primavera, aí de primavera. Aliás, está bem? A feira está indo bem? Está bem, abriu bem, o pessoal no primeiro dia, geralmente é uma feira aqui de quatro dias, o primeiro dia mais o pessoal expositor, tudo, mas já circulou muito produtor já. Por isso que eu citei, já os negócios começaram a fluir no primeiro dia, João. Mas as atenções mesmo estão voltadas aí para lavouro, porque tem esse diferencial que está atrás de você, que é o barter com red. Barter, vamos dizer assim, é conhecido, todo mundo faz tal. Só que o Vlamir vem falando muito disso, olha a relação de troca, porque os chineses podem aumentar os preços tal. Além disso, nós temos uns preços em tendência de alta. Aí o que você tem que fazer? Você tem que... Caramba, lá vou eu, hein? Você tem que comprar agora, que está mais barato antes que suba, e fazer uma trava de alta. A lavouro faz para você, porque a tendência de preço está em alta e você participa da alta. Meu Deus do céu, sem gastar nada, dentro do seu contrato, para fidelizar o cliente. Então tá, você tem que fazer a safrinha, você tem que fazer a próxima safra de soja, a próxima você tem que garantir agora, antes que suba. Você tem que fazer o barco. Procure na lavouro, todas as lojas da lavouro. E, especificamente aí, em primavera, o Lima, o chefe da trupa aí, da tropa da lavouro norte, está fazendo um negócio, travando para você, lá em Chicago. Cara, você que está perto de primavera, vá à feira, vá à farm show, procure o Lima. Cadê o Lima? Vamos fazer esse negócio aí. É, o Lima está aqui. Fala, Lima, aqui, só apareça. Mostra o Lima aí, mostra o Lima aí. Puxa o Lima aí. Vem cá, Lima. Põe a cara aí. Vem, aí, Lima. Cadê o cara? O tempo é o tempo... O cara não faz a barba, hein? Muito bem, vai fechar negócio lá, vai, tá bom assim. Você pega o cara mais importante do barco do Brasil, e você olha o cara e diz, ó, esse é o cara aqui. Com barba, com boné. É, assim mesmo, calorão. Falou, Lima, está quente aí, vamos em frente. Olha, pessoal. Né, né, Brandan? É claro que a lavouro está nos apoiando para a gente manter o programa de pé. É uma relação comercial. Mas a ferramenta barter com red... É, o produtor tem que aproveitar, né? Ele quer fazer por conta, daí ele tem o custo dele, né, João? Mas é uma alternativa importante, né? Fazer um, por exemplo, um call spread agora aí para o produtor aproveitar um pico aí e dar uma condição. É uma alternativa. Então, tem, tem... O produtor não pode dormir de pouca, né, João? Essa semana está... Só para fechar, essa semana está acontecendo a maior feira do químicos e moléculas lá na China, que é a que vai sair na semana aí, na semana que vem. Eles vão sair para o mercado com as novas tabelas, novos valores das moléculas. Em chinês é chinês, João. Ele pode vir com a tabela ajustada. E aí o produtor vai perder as oportunidades. O produtor tem que ficar atento. Tá. Tem esse linguajar aí de call spread, put call. Se você não entende isso, não quer entender, vai lá e conversa com o Lima. Aí é conversa de produtor para produtor. Beleza? O Vlamir, tem muita gente reclamando aqui, como sempre, né? Não, que esses números da Conab, que o Vlamir... Não, essa conversa. Como se esse griteiro mudasse os preços lá em Chicago, os preços da Cargill, da China. Bom, enfim. E você está falando que a safra gaúcha vem vindo muito bem. O Romulo Reusate, lá de Não Me Toque, nosso jornalista lá para o sul do país, o Romulo Reusate, mostrou o amanhecer da soja lá naquela região do Rio Grande do Sul. Olha que coisa linda. Aí, Joãozinho. Aqui, ó. Interior de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Nossa lavoura de soja aqui. Aqui, o seu Eloy Palosky aqui. Acordou assim, ó. Um nevoeiro, um dia friozinho. Mas... Lavoura já bastante carregada. Enchimento de grão. Bem carregado aqui. Não faltou chuva. E... É a esperança do agricultor aqui. Agora, começando a aparecer sinais do inverno aí. E já... Logo, logo, tudo prontinho para colheita. O Romulo, viu? O Vlamir mandou umas fotos. Está bem carregado ali, Não Me Toque, ó. É, está com a carga toda, né? Você já está na maturação fisiológica, né? Essa aí já está indo para o final, né? E eu recolhi... Eu recolhi no site lá do Almir Trevisan, da Agrotempo, duas imagens do Paraguai. Olha que coisa linda. Ó. Hein, Vlamir? É, essa é safrinha de soja do Paraguai, né, João? Safrinha, exatamente isso. Exatamente. 700 mil hectares de safrinha de soja no Paraguai e estão muito boas as lavouras deles lá. Muito bem. Agora vamos pular para o milho, porque é a conversa de vocês aí. Vocês estão no meio da safrinha de milho. Vamos mostrar umas imagens. Calor no Paraná, mas as chuvas chegarão no domingo para segunda. É, mas as chuvas chegarão no domingo. Então, vamos lá.